Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 44 processos da pauta número 67 na terça-feira, 18 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, os Conselheiros Substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas Henrique Pandim também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes com sessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Anápolis, Anicuns, Castelândia, Cidade Ocidental, Paraúna, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.